A CIDADE NO BRASIL 10 Na verdade, 3, mas mesmo assim nós ganhamos de você E qual foi a última vez que você virou no YouTube? Ué, hoje cedo, não foi? Hoje cedo, por quê? Porque eu acho que eu tenho tão babada assim... Põe 200 mil curtidas. Como é que você pode ter tanta certeza? 300 mil? Nossa, mas eu fui modesta, porque essa é uma virtude que eu tenho, sou modesta. O que você fez? O que todo mundo faz, eu paguei um aluncio no Face. Mas isso é trapaça, Suzana! Mas como é que você acha que eu fiz aquele nosso viral bombar? Vai pedindo like pra amigo? Se você roubou, o Arlindo vem com a gente. O Arlindo fica comigo porque eu ganhei a aposta, tá? Mas como eu sou benevolente, eu tive uma ideia. Vida de você deve ser ótima. Deve ser ótima pra ela, não é? Dá mãozinha, Marlin. Larga essa panela, né? Dá mãozinha, Lúcia. Então... Eu pensei muito, né? E eu percebi que pra alguém realmente favorizar o nosso trabalho, nós temos que nos unir. muito, queridas. Porque somente juntas nós vamos conseguir fazer um vídeo que vai assim catapultar. Olha a imagem. Catapultar as nossas carreiras. E que lindo. É lindura, é lindo. Que nem a Zebra. É, que nem a Zebra, aquela que ela faz o dítios falando dela mesmo, não é? É, é linda. Gente, vamos combinar. A gente não precisa de like, a gente precisa de área VIP. Por mais dopada por remédio que ela apareça, ela tem razão. Amigas, dá mãozinha, dá mãozinha. Vamos combinar, fazer um pacto. Que a gente nunca mais vai brigar por causa de homem, com ou sem câmera. Fechado. 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 Ai, pera... Ai. Eu tive mais um like e uma curtida no meu vídeo. Chupa, Marli. Bom dia, minha amiga querida. Oi, crianças. Maquiando com a tia Marli, está lá. Eu estou aqui arrumando, né, o armário do meu filho. Vai que ele quer voltar para o armário. Gente, o tomate é lindo. O tomate é lindo. O tomate é... Eu não sei, porque o vermelho, para mim, ele traz uma sensação, assim, paixão. Ah, não, gente. Isso aqui não pode. Até porque Zezinho, meu filho, isso aqui não cabe nele, né? Isso aqui é para uma criança da Etiópia. Passe assim. Assim. Bastante, bastante. Porque criança gosta de coisas muito coloridas e você é criança. Quantas coisas são arrancadas da gente? Quantos tomates tem nas nossas vidas? Passa, passa, passa. Você vai ver como é gostoso. O que é isso aqui? Será que isso aqui é o quê? Um creme? Um gel? Oh, menino! Olha! Que maciez! Ah! Ah, é. Não, mas é. O tomate. Olha só, imã. Ah! Ima. Sabe o que é imã? Na aulinha de física vocês vão aprender. Serve para a pele. Você passa na perna. Você passa aonde? Na pontinha do nariz para dar um brilho, para rebitar a ponta do nariz. Mas jamais num armário de um filho bofe. É. Isso aqui deve servir para cortar o tomate. Porque para ser ator você não tem que saber nem química e nem física. Eu sei lá. Eu tenho uns cortes na minha vida. Eu acho que eu me identifico com o tomate. Entende? O que é isso aqui? Não, gente. O que é isso aqui? Quando vocês crescerem vocês vão entender um pouco melhor a beleza disso aqui. Junteando de uma teta só? Corte o tomate. Corte. Corte. Corte o tomate. Não entendi o que é isso não. Corta. Corta. Tá bom? Tô esperando você aqui amanhã. Linda. Música Não tem que se agitar. Não se deixe esfriar. Deixe tudo pra depois. Pense somente em nós dois. Música Música E aí